Não pode molhar Quem falou que você pode molhar? Não pode molhar, você vai se molhar Rapaz, por favor Tome aqui tintinho assim, ó Tome um tintinho Não pode molhar, deixa eu ver, o que você quer molhar? A LOL Cadê? Quem é isso, LOL? É LOL É para molhar Como ela vai Como ela molha Eu quero molhar Morhar Porque como ela faz É cósseo E não é LOL Como ela Ela E não é LOL Eu não acredito O que você não acredita? A minha LOL O que tem? O que você fez? Eu segurei, eu peguei e caiu Caiu aí? Caiu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Peguei já, tio Então não é para molhar Só um pouquinho Não, filha Você não pode mexer com água Senão você vai ficar dodói Só um pouquinho Mas se você mexer com água Você vai ficar doente Raíssa Mas como ela faz? Ela faz o que Raíssa? Ela gospe Ou ela faz xixi Pai Cadê o buraco que sai o xixi? Mostra para o pai Eu não sei Então ela não faz xixi Ela gospe Ela gospe É gospe, pai? Não tem, não gospe não Não pode Só um pouquinho Não pode Quando sua mãe chegar Você pede para ela Já pode Vou pegar com a minha boneta Se não O pai não quer pintar Tá parecendo Pode abrir Olha o pepecinho O pai está Infeiço E o ae Não! Aaaah! Ae Ae Veio